A Samsung faz muito sucesso com a sua linha A aqui no Brasil E em 2022 acabou de completar todos os lançamentos para 2022 da sua linha A, tá? Ano passado a gente viu o A12, o A22, o A32, A52, tinha o A52s, A72 E todos esses aparelhos fizeram bastante sucesso Esse ano, pelo menos até agora, a gente vai iniciar o mês de abril, inclusive, com a pré-venda do Galaxy A73 aqui no Brasil Desses 5 lançamentos, 3 tem a tecnologia do 5G E grande parte deles já tem um super carregamento de 25 watts Não super, né? Ela só incrementou nesses aparelhos mais básicos, né? Coisa que nunca a gente viu no mercado Então é bastante legal de comentar De qualquer maneira, deixa um like no vídeo E lembrando, não vai dar mole não, bicho Não compra esses aparelhos agora não Porque mesmo que tenha promoções para você resgatar brindes e aquilo Não vão valer a pena comprar agora Toda a concorrência está com preço melhor E provavelmente, lá na frente, galera, vão ser imbatíveis Na minha opinião, as configurações estão muito boas Só que ninguém compra aparelhos no lançamento Porque o preço é muito caro, né? Imagina só, por exemplo, eu peguei um Galaxy A13 Ele foi lançado por R$ 1.800 Um Galaxy A12 é R$ 900 ou R$ 800 Lá no nosso grupo de ofertas foi até registrado menor do que isso, cara Então, para você não dar mole Acompanha nosso grupo de ofertas, né? Porque assim que esses aparelhos baixarem Você vai estar ligado, não precisa pagar nada É 100% gratuito Para você entrar lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp E também tem lá no Telegram Mas roda a vinheta agora e vamos falar sobre toda essa linha completa no vídeo Eu estou aqui com dois aparelhos da linha antiga, né? Do ano passado O A22, que é bem completinho E o Galaxy A52s 5G Roda a vinheta e vamos comentar sobre essa linha maravilhosa De smartphones da Samsung Que não vai valer a pena agora Mas lá na frente vai ser um sucesso Assim como hoje esses dois carinhos aqui são E os outros aparelhos também Roda a vinheta e bora comentar E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Pois é, a nova linha de smartphones da Samsung foi lançada Comenta aqui embaixo qual foi que você gostou mais Mas claro, assiste o vídeo completo aí Para saber cada um dos aparelhos Qual te interessa mais, inclusive, né? Comenta aí embaixo e também deixa o like no vídeo Não se esquece, é de extrema importância a gente faz um conteúdo aqui, ó Completinho, enxuto Para vocês ficarem sabendo de tudo Vou até tentar enumerar o vídeo aqui Para vocês clicarem e irem de acordo com o aparelho Que vocês querem assistir as informações O Galaxy A13 e o Galaxy A23 Foram lançados com a mesma tela, né? Eles têm um padrão TFT, né? Que é a mesma, é uma tecnologia parecida com o LCD IPS Para quem não sabe, a Samsung não tem isso no A22, por exemplo, né? O A22 tem uma tela AMOLED Só que aí, esse padrão de tela Veio justamente para o aparelho sofrer um aumento na resolução Eles aumentaram a resolução para Full HD, né? Nesses outros aparelhos, A22 e A12 era somente HD E aí eles tiraram a tecnologia do Super AMOLED, né? Que é a tecnologia da própria Samsung Isso provavelmente para baratear o aparelho Porque a grande novidade agora, galera É que o A13 vem com 128 GB de memória Aqui no nosso Brasilzão Com 4 GB de memória RAM Isso é muito legal de ver E no caso do A13 para o A23, né? Somente o A23 tem padrão de tela de 90 Hz, né? Uma taxa de atualização para ter mais fluidez Outra grande novidade é que os dois aparelhos mais baratinhos Vêm com 50 megapixels nos seus dois sensores principais E um detalhe, tá? Eles têm câmeras quadruplas Têm 4 câmeras na parte traseira O sensor principal de 50 Câmera ultra grande-angular de 5 megapixels E duas camerazinhas auxiliares macro e profundidade de campo A câmera frontal de ambos é de 8 megapixels, tá? E olha só, em carregamento também tem uma pequena diferença O A13 tem suporte a carregamento de 15 watts E o A23 tem suporte a carregamento de até 25 watts Não falaram, né? Se vem o carregador na embalagem, né? Isso também é uma preocupação Porque o carregador da Samsung é mais de 100 reais No caso, o de 25 watts, né? Que você vê aí no S20 FE A72, entre outros aparelhos conhecidos aqui no Brasil E o legal de ver também É que o Galaxy A13 e A23 Vieram com leitor biométrico na lateral Sobre também a questão do processador O A13 tem o Exynos 850, né? Que é um processador bacana lançado pela Samsung Na minha opinião, foi o suficiente para o aparelho Já o A23 Não vi tanta diferença assim Porque ele veio com o Snapdragon 680 Isso é muito bom, inclusive, galera Porque é um smartphone baratinho Que vai ser baratinho, na verdade, né? Com um processador legal da gente instalar na Google Câmera E expandir as possibilidades de fotografia Quando ele chegar, a gente vai criar esses conteúdos E vocês vão ver Hoje o A22 custa em média mil, mil e cem reais Imagina o A23 custando esse valor Vai ser bem legal porque tem 25 watts A câmera de 50 megapixels e o processador melhorou, né? A bateria de ambos permanece em 5.000 mAh, tá? Agora falando dos três lançamentos que mais chamaram a atenção do mercado, né? Que foi o A33 5G, o A53 5G e o A73 5G O que veio de novidade neles, né? É principalmente a tecnologia do 5G Primeiro, né? Agora os aparelhos sobem de patamar e ganham padrão Super AMOLED, né? Se comparado a esses outros que eu já falei E todos têm um padrão de 120 Hz de atualização na tela Isso é muito legal de ver também Vieram com a certificação maior de proteção de tela Que é o Gorilla Glass 5 O A33 5G, galera, ele conta aí com o Exynos 1280 É um processador bem completo Que só tem 5 nanômetros na sua litografia Isso significa que ele pensa mais rápido, né? Do que a geração anterior Como sobe de geração, é um processador novo Provavelmente ele também vai ser bem econômico em bateria, né? Somente com essa litografia E também ele tem CPUs mais atualizadas Ele tem versões até com 6 GB de memória RAM 128 Só que a câmera agora é de 48 megapixels Com 8 megapixels na câmera ultra grande e angular 2 na modo retrato 5 megapixels na macro E na frontal tem 13 megapixels É legal falar também, galera Que o A33 5G conta com 25 watts de carregamento Provavelmente já vai vir na embalagem E tem 5.000 mAh de bateria, tá? Eu achei um lançamento bem completinho também Já o A53, que já está disponível para comprar aqui no Brasil Ele vai contar com a mesma tecnologia de tela 120 Hz, padrãozinho AMOLED E o processador vai permanecer o mesmo do A33 Olha que legal Isso aí nunca tinha acontecido Da linha A50 para a linha A30 Eles terem o mesmo processador E como é o mesmo, é o Exynos 1280 É bem completinho aí a sua litografia Faz bastante pontuação em benchmark, em teste de velocidade Só que aqui o upgrade está na câmera, né? A diferença principal do A53 para o A33 está na câmera O A53 tem 64 megapixels de câmera No sensor principal, 12 megapixels na câmera ultra grande e angular E as duas lentes auxiliares têm 5 megapixels A frontal tem 32 megapixels E provavelmente esse sim vai ter suporte A gravação de vídeo em 4K em ambas as câmeras Isso não foi confirmado ainda Mas provavelmente vai ter por conta da quantidade de megapixels Que o processador suporta também Se o A53 vir, vai ser um diferencial bacana também para o mercado Porque a gente não está vendo isso, né galera? Vocês já perceberam? A bateria permanece também nos 5.000 mAh Na verdade, o modelo anterior tinha somente 4.500 Aumentou, né? Os 500 mAh comparado ao A52 E aqui também suporta os 25 watts de carregamento Agora o principal, né galera? Que teve bastante mudança Foi o Galaxy A73, né? Primeiro que a tela agora, ao invés de 6,5 polegadas Comparado aos outros Pula para 6,7 polegadas, né? Ele também tem um 120Hz de atualização na tela Só que o processador agora é o mesmo do M52 Para vocês verem Tem gente que nem sabe disso Mas a linha M no Brasil, ela costuma ser mais barata Tão barata que a Samsung lançou da linha A agora O A73 com o Snapdragon 778G Que é o mesmo presente no M52 5G Que a gente divulgou aí várias vezes no nosso grupo de ofertas Na média dos 1.500, 1.380 com cupom Fica sensacional Mas não é o intuito do vídeo agora, né? Só que assim, o A73 ele veio com um diferencial muito massa Que são as câmeras, galera O processador já é bom por si próprio, né? O Snapdragon 778G é completinho Para ele ficou ótimo Se ele custar ali na casa dos 2.000 reais Vai ser espetacular Porque inclusive, eu esqueci de falar para vocês, tá? Do A33, né? Deixa eu até confirmar aqui Mas eu estava sabendo Até me empolguei muito com essa novidade O A33, A53 e A73 Vem com certificação IP67 Assim como os modelos anteriores Menos o A32, né? Que não tinha essa certificação Então a partir daí dá para criar bastante expectativa, né? Vamos ter um aparelho barato Que no caso é o A33 Com certificação IP67 Mas olha só O A73 A grande novidade dele É que ele vai contar agora, galera Com um sensor de 108 megapixels de câmera No seu sensor principal 2 megapixels na white E mais duas lentes auxiliares de 5 megapixels A frontal tem os seus 32 megapixels E a bateria, galera Que na minha opinião devia vir logo Era com 6.000 mAh Veio somente com os próprios 5.000 do modelo anterior E a novidade agora mesmo É o processador, né? Que melhorou muito E também a câmera Vamos agora testar, né? Porque assim Se você ver aqui nas configurações Comparado ao modelo anterior O A72 tinha uma lente Tinha 3x, né? De 8 megapixels Que dava um zoom De 3x natural E ficava top Para tirar umas fotos ali De modo retrato e tal Agora não Nesse modelo foi tirado E eles investiram mais Em câmera E em processamento Mas vamos ver Como tudo isso vai rolar Aqui no Brasil Eu estou na expectativa E vamos criar muito vídeo Aqui para vocês Então se inscreve aí Se você for novo E comenta aí embaixo A tua opinião Você acha que eles vão custar quanto? Daqui uns 3 meses Fico aí na expectativa E muito ansioso Porque na minha opinião Foi um lançamento interessante Sim, né? Eles valorizaram a bateria O carregamento E o processamento O que os brasileiros mais gostam É isso aí Deixa um like no vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu, galera Tamo junto Tchau, tchau Fui É nóis Valeu